Salve meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Olha a fumaça! Não queimar! Cara, sério, cara? Ele não morre, velho. Foda-se, ele não morre. Não, não, não sabe. Grava o fio! Fogo no buraco! Ops! Vencemos! Acho que não! Esse cara é espertinho, né, cara? Sempre tá muito esperto com tudo, hein? Incrível! Vencemos! 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 Fogo no buraco! V-site! Vencemos! Vencemos! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Bombos B! Socota o meio! Fogo no buraco! Pega o respawn lá, mano. Ha! Muito fácil! Smoking grenades! Bombos B! Fogo no buraco! Fire no buraco! No buraco! Ahaha! Para o tempo, boss! Não acabou de ter o livre! Só ter o歩. Oh Deus! enza o bom! shame, ó! A missão foi um sucesso, o Blacklist venceu Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano cão Esquece, estourado Não vamos perder tempo Olha a fumaça Mais dinheiro Olha a fumaça Cara, o Zoro tem mais armas do que os... Tem uns minhas para esperar aí, né? Cara, o Zoro tem mais, né? Bombeá É o Zoro É o Zoro É o Zoro Bombe, bem Bombe, bem Valeu, velho Cuidado com seus olhos Fogo no buraco A C4 foi plantada Bomba na B Ah, achei fácil Fica lá, se esse órgão nasceu ou não O Blacklist venceu Isso aí é por bem Muito medo Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Não é o que é oi Eu subi meu CCB de uma cabeça Não, não, amizade Aplicado em nada Aplicado, se isso De grátis assim Nem pra mim fazer Os quatro estão rochando o dia E um lá, mano Granada de fumaça E aí E aí um bagulho de periférico o cara hein, não pode ninguém me trocar mencionaram pra mim o que importa Fogo no buraco A missão foi um sucesso Estão chegando aqui, um, dois, três Fogo no buraco 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 Fogo no buraco